Oi gente, como é que vocês estão? Depois de muitos dias sem postar nada aqui no canal, voltei e eu tô com um celular novo, tô com um iPhone 12 agora. Mas assim, resumindo, seis meses atrás entrou um pouco de água no meu primeiro iPhone XR, que foi assim, um investimento. Eu lembro que eu tinha gravado vídeo quando eu comprei ele e tal, porque foi assim, uma conquista enorme pra mim. E foi meu primeiro iPhone, na real, eu nunca tinha tido o sonho de ter um iPhone. Eu só quis ele pela qualidade, e aí agora eu não me vejo com outro, porque realmente eu gostei muito da marca, da qualidade e tudo mais. Porém, como eu falei, entrou um pouco de água, e aí nos primeiros dias eu tinha me assustado, eu achei que eu ia ficar sem celular. Mas acabou que ele ficou com a tela só bugada, tipo, ficou meio sequelado o celular, mas aí eu tava usando ele, tava gravando vídeo, tava dando boa. E é isso, eu tinha a intenção de trocar esse ano, mas não já no começo do ano, né, que eu falei que era uma meta trocar de celular. Aí, na última semana, meu celular tava dando muito problema, tipo, na tela. Eu até queria mostrar pra vocês aqui, mas aí, qualquer coisa, eu gravo um videozinho e deixo passando depois. Porque eu fui dormir no meu namorado de ontem pra hoje, levei lá o celular novo, configurei tudo. Foi bem fácil, bem de boa pra configurar tudo, passar tudo do antigo pra esse. Mas eu acabei deixando lá o meu XR, enfim, não importa que o novo tá aqui. E aí, como hoje, eu vou fazer uma faxinha no meu quarto, tudo, vou aproveitar e estrear o celular. E gravar pra vocês esse vlogzinho de faxina. Mudou só, tipo, a câmera, né, não sei se vocês, provavelmente vocês lembram do outro, né. Mas, enfim, mudou a câmera e é branco agora, o outro era preto. E aí, eu comprei uma capinha que ela protege a câmera. Enfim, eu achei bem interessante, mas é provisória, porque eu quero pegar umas da Shein, que são bem bonitinhas. Eu tava pensando em ir pra academia hoje, então o pique dela é sábado hoje, tá. Eu treino segunda, quarta e sexta. Mas aí, eu tava assim, meio arrumadinha, já falei, nossa, isso eu vou treinar. Só que não, eu tenho que fazer muita coisa hoje, então, por isso que eu já quis gravar. Vou começar arrumando a bagunça superficial, digamos assim, esse barulho daqui da frente de casa, né. Olha, gente, eu dei uma arrumadinha. Ah, esse aqui é o livro que eu tô lendo no momento, mas eu li muito pouquinho dele, gente. Porque aí, o que eu gosto de fazer é ler e marcando no Scooby, que é um aplicativo de leitura, o meu histórico de leitura. O que eu tô achando do livro e tal. Às vezes, eu não tinha o Scooby, que eu tava sem celular. E aí, eu tava bem sem ânimo pra ler, mas esse livro aqui parece ser muito bom. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui umas comprinhas da Shein chegaram. São só três coisinhas e é, tipo, nada assim demais. Eu acho que até uma delas tá aqui na minha gaveta. Tá pra chegar mais umas coisinhas. E aí, eu tenho que economizar agora pra pegar meu celular. A carteira, gente, porque eu não andava com carteira. Eu colocava tudo na capinha do celular. E aí, além de deixar o celular estufado, não é bom, né, gente. Aí, é bem simplesinha. Acho que ela tava vinte e pouquinhos. E aí, tem só cartão aqui dentro. Porque só tem cartão. Isso aqui são sete calcinhas. Tudo em tomzinho, assim, tipo marrom e tal. De calcinha sem costura, ó. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, porque eu já vou colocar na minha gaveta. Ai, Deus. Meu Deus. Olha que bonitinho o tamanho disso aqui. Enfim, elas são tudo assim, ó. Não usei nenhuma ainda. E faz, tipo, mais uma semana que eu já tá aqui. Aí, elas não marcam na roupa. Elas são bem boas. Bem fininhas. E aí, o rímel, gente. Eu adoro esse rímel aqui, da Shiguan. O... Eu nem lembro como é que é o nome. É esse aqui, ó. Dessa embalagem. Tá sempre em alta lá. Ele é muito, muito bom. Eu ainda nem testei outros lá, que eu achei bem legal também. Mas eu tenho um apego nesse aqui, que vocês não têm noção. O meu guarda-roupa, assim, ele tá um caos. Tipo, aqui tá tudo misturado. As coisas. Eu geralmente deixo por um lado que eu não uso tanto, pra outro que eu mais uso. Tem resto da argila aqui, que eu ia usar no outro dia e não acabei não usando mais. Maquiagem ali, que tá... Enfim, eu tenho que dar uma organizada no geral. E aqui embaixo também, eu tenho que lavar meus tênis. E essa coberta gigante, ela é bem quentinha. E como logo eu acho que vai esfriar, eu vou lavar ela e deixar ela guardada em outro lugar. Porque ela tá aqui no meio de sapato, que eu não sabia onde guardar. Eu só joguei ela aí. Mas agora ela vai tomar banho. E aí, depois ela vai ficar num lugar melhor. Agora que eu coloquei a coberta pra lavar, eu vou começar arrumando essas gavetas aqui. Que eu acho que é o que tá mais me incomodando, que elas tão bem bagunçadas. E aí, eu quero arrumar meu guarda-roupa também. Porque ele tá, meu Deus do céu. Tudo virado já. Até que não tá tão ruim, na verdade. Já teve bem pior. Mas enfim, eu quero arrumar meu guarda-roupa hoje também. No geral, tudo aqui, essas coisas. Então, eu tava aqui dando uma organizada. E olha só o tanto de meia que tem aqui. Se tem umas pra lavar. Nossa, essa branca tá encardida, coitada. Mas enfim, várias meinhas. Umas que eu nem usei, porque eu peguei promoção de meia esse tempinho atrás. Tava, acho que, 3 par por 10. E aí, eu fui lá e peguei essas 3 aqui. E peguei 3 pretas. Enfim, tem várias aqui. Aqui tem os meus sutiãs, que também tava dando uma organizada. Inclusive, ó. Vou me desfazer de um deles. Que tá horrível. Tudo acabado, coitado. Meu Deus do céu. E separei mais umas coisas pra me desfazer também. Mas enfim. Já arrumei aquelas ali. E agora eu vim pra essas aqui. Eu já arrumei essas duas. Inclusive, essa aqui ficou com roupas de academia. Aí aqui ficou... Eu nem lembro. Ai, meu Deus. Uns cadernos e livros da KNN. Saudades, inclusive. Caderno da escola do meu último ano de ensino médio. Que eu quero guardar. Meu Deus. Essa gaveta aqui tá horrível, gente. É essa. E uma daquelas ali também tá... Meu Deus do céu. E agora eu tô arrumando essa última aqui. Ai, que susto. Que bicho. Tô arrumando essas aqui. Que elas ficam, tipo, coisas bem aleatórias. Ó, já tirei umas coisas ali aqui. Pelo amor de Deus. E aqui tá as capinhas no meu celular. Que provavelmente eu vou ter que me desfazer, né? Pelo menos de algumas delas. Que tem umas que tão manchadas e tal. Acho que eu já me desfiz de algumas. Ó, a caixinha do meu XR. Tá aqui também. Ai, que amor. Vou guardar as duas caixinhas juntas aqui. Ah, gente. Olha que legal. Esse aqui eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês. Que eu ganhei quando eu tirei o aparelho. Pra quem começou a me acompanhar pelos vídeos do aparelho. Olha que legal. Aqui tem um molde de como eram os meus dentes antes. Olha como que era. Como era bem pra frente esses aqui. Olha que legal. Eu vou colocar a parte de baixo pra vocês verem como que minha mordida era super, hiper, mega torta. Ó, acho legal compartilhar com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 E aí agora eu tô aqui anotando, vou anotar agora algumas coisas que eu tenho pra fazer. E riscar algumas coisas que eu já fiz, que eu já mostrei pra vocês, né, essa jeans bonita que eu tenho. Então eu vou usar ela e vou anotar aqui umas coisinhas. E aí eu vou fazer skincare e fazer minhas unhas da mão, meu Deus do céu. Mas calma, vai dar tudo certo. Antes eu quero mostrar pra vocês como que tá o meu celular, como que tava a tela dele. Esse aqui era meu iPhone XR. A câmera dele tá trincadinha assim, mas eu trinquei acho que no mesmo ano que eu comprei. Só que, olha, mesmo ela tendo assim, vocês viram, né, que nunca atrapalhava nos vídeos e tal, não interferia. Essa capinha já tá amarelada, que capinha transparente é bem, né, ruim. Olha, gente, a tela fica assim. No começo tá normal, na verdade não tá normal, né, que eu acho que não era pra tá branco. Aí olha como que fica. Às vezes fica assim, às vezes buga só no meio, às vezes buga, tipo, só nos cantinhos. Ó, tipo, tá vendo, é difícil de ler as coisas. E até uma pessoa mandou pra mim no Instagram, nossa, que ruim, porque, tipo, prejudica a visão, né, e tal. Ainda mais eu que já sou míope. Falei, é, realmente, chegava... Meu Deus, bateria fraca. Chegava a doer o meu olho. De tanto forçar, assim, pra entender o que tá escrito e tal. Tem partes que não dá pra entender nada. E um pack do pé aqui pra vocês. Eu não gosto muito de usar nudizinho, inclusive essa luz aqui não tá colaborando muito, né. Mas, nossa, meu pé é muito feio, gente. Meu Deus, coitado. Bom, gente, eu já comi, eu já fiz skincare. Eu temperei meu frango pra semana. E agora eu tô aqui deitada. São nove e pouco, eu não fiz as unhas na mão. Acho que eu vou fazer amanhã, dependendo da hora que eu sair do trabalho. O que foi, filha? Tentei trazer minha gata pra dormir comigo. Mas ela quer sair. É que tem dias que ela não quer dormir comigo. Enfim, gente, é isso. Gostei muito desse final de semana. Fiz muita coisa, aproveitei demais. Se vocês gostaram desse vídeo e gostam de vídeos assim, deixa muito like pra eu trazer mais. Se inscreve, deixa o sininho e me segue nas minhas redes sociais que estão aí na tela pra vocês. Beijão, vídeo novo toda semana aqui no canal. E fui!